Oi pessoal, estou aqui com o Erivaldo, com o Jorge, você já conhece o Erivaldo, Jorge e o Eito, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, e melhor estar agora aqui na sua residência. Então, eu já fiz vídeo com o Jorge, e o Jorge é uma pessoa que já ganhou uma prótese, que é um trator também, não foi Jorge? Mas hoje nós não vamos falar do trator, hoje nós vamos falar da prótese, porque assim, nosso amigo Erivaldo, ele teve um problema, nós sabemos, eu fiz um vídeo com ele, e é um problema semelhante ao de Jorge. Então, ele amputou a perna, e eu fiz um vídeo, ele conseguiu algumas doações, porém, nós não sabemos, minha gente, exatamente o valor dessa prótese, porque eu fiz um vídeo, mas ele fez, recebeu algumas doações, porém, não sabe exatamente o valor da prótese, então eu convidei Jorge para a gente conversar, falar sobre esse valor da prótese, e agradecer algumas doações que chegaram para Erivaldo, não é? Para Erivaldo. Para Erivaldo, minha gente, então, por que eu sei o Erivaldo do seu homem? Já viu, e no telefone, no lado, você manda o nome direitinho, só que... Erivaldo. É, é, espero que não tenha nada sustento, que você tenha nada aqui, né? Mas deve conhecer algum é geral, né? É, Deus é. Erivaldo, eu confundo muito os nomes. É. Então, minha gente, eu vou aqui citar os nomes de quem ajudou a Erivaldo. É. Então, é para agradecer, minha gente, as doações que chegou para ele, muito obrigada. Chegou um total de quanto, Erivaldo? Olha, André, chegou um total de, no momento, de R$ 2.050, porque está lá, o total está de R$ 2.250, só que R$ 2.050, só que R$ 2.050, foi quando você sai daqui, você fala que é doado para você doar para pobreza. Aí você diz que já ia doar para uma cesta básica, a minha. Só que, no momento, eu não gastei. Já guardei para ir para... Para esse objetivo. Isso, é. Então, tem R$ 2.000 e quanto? R$ 2.250, ao todo. Eu tenho notado, acho que vocês notaram também nos vídeos, que Jorge, ele fez a prótese, ele que escolheu, foi em Recife. Mas, ao andar, nós notamos que ele arrasta um pouco essa perna. Você pode explicar por quê, Jorge? É que, assim, ainda eu fico um pouco com medo. Fui. E, porque, você vê tudo, tem que ir para ir caindo ainda. Já chegou a caindo. Aí, eu fico um pouco com medo ainda. Mas, tem que se concentrar bem aí, antes é normal. É, agora não, é normal. Por que você não dobra o joelho? É porque, se você fizer o jogo, Esse jogo que eu digo, é, tipo, quando você for andar, Tipo, dá um chute, que você vai chutar. Para ele... Tem que ter esse jogo. Ah, não. Tem que chutar antes. Pisa com calcanhar e quando for, Ele dá o passo com a prótese. Aí, tem que dar um jogozinho, tipo, chute. Para ela... Aí, você não dá o chutezinho. Né. Aí, eu fico com medo de dar o chute e desequilibrar ele cair. Eu sei. Ô, Jorge, existe uma prótese que seja melhor do que essa aqui? Existe uma prótese que seja melhor? Que o joelho dobre, sem precisar ver esse chutezinho? Existe essa? Tem, tem joelho melhor. Você sabe ideia de valores? Dona nutricionária, ela é um pouco cara. Então, quer dizer, quanto? A parede, ela varia. Ela chega... De 25, 20, 25, por aí. Que vai vir com um joelho, encaixe melhor e bem melhor. Eu já ouvi falar, assim, o que o povo tudo comenta, né? Quando eu vejo assim falando, Que ela é acima de 20 mil menos, Diz que ela tem... Diz que tem uma boa. Que diz que tem até um... Um botão na hora que você... Não, o botão que diz é a vaga. Que é isso aqui, ó. Não vai dar para ver por causa do coito. Isso aqui. Que tira o ar. E é, né? Sim. Uma boa mesmo vai ser uns 35 mil, né? É. Mais ou menos isso. 35. 35. Aí, essa aqui, deve ser uns 35 mil, Aí, caminha com mais facilidade. Joelho prova d'água, Pé prova d'água também. Que ele tem o... Articulação. No caso, já é um rolo hidráulico, né? É. É um rolo hidráulico. Esse aqui, ele não é hidráulico. Ele... É no carro de aço. Prova d'água, quer dizer, o que? Se choveu, ocupasse, Se você estiver trabalhando... É. É, é... O parceiro, se... Se bater água, agora só não pode... Tipo, entrar dentro d'água com ela. Não é? Entrar dentro d'água. Entrar dentro d'água. Sim, não barrar não. Agora, se molhar, ele não... Tem problema. Não tem problema, não. Agora, só não pode... Que não é resistente a água, não. Hoje, aí, então, eu percebo que quando você foi comprar a sua, Aí, você optou por essa, porque você não quis... Que a doadora... Então, ele tem esse valor, e nesse vídeo aqui, nós vamos esclarecer mais ou menos como é a prótese, onde foi que Jorge comprou. Jorge comprou uma mais em conta, que foi então de quanto? Foi sete mil e oitocentos. Sete mil e oitocentos. Porém, eu vou pedir a Jorge e a Erivaldo. Erivaldo. Pra vocês procurarem uma prótese boa pra vocês dois. Uma pra Erivaldo. E uma pra você, porque vocês ganharam. Tá certo? Tá certo. E a doadora, a doadora, a mesma doadora que deu a prótese a Jorge, está presenteando com uma melhor pra vocês procurarem. E uma pra Erivaldo. Graças a Deus. Conseguiu, não foi? Ana Cristina, graças a Deus. Agradeço primeiramente a Deus. E segundo a você. Que dentro do acidente, que o Marius lá pediu pra ir dar pra tua amigão, se esforçava pra levar lá. E graças a Deus até que chegou o dia de você ter ido lá. Que a manhã se eliminou a fazer três semanas amanhã. E já sabendo uma notícia dessa, é uma bênção de Deus. Agradecer muito a Deus e a você na Terra. Que peça a Deus que lhe proteja. Todos os dias. Amém. Então você acha que encontra a Jorge? Encontra-se, senhora. E o Jorge gostou do presente? Vamos com a saída hoje, Jorge? Hoje? Vamos. Pela timidez, bora lá. É. Primeiramente agradecer a Deus, né? É. E a doadora, a senhora, sou muito grato a todos. Quem é o que quer? A todos os que inscritos no canal, que inscritos no seu canal. E o que eu sou mesmo de falar não? Assim, mas devagarzinho, devagarzinho vai e passa ainda, né? Sou muito grato, grato mesmo. Eu não sei nem se expressar bem, mas estou muito feliz, realizado, né? Quem é o que quer falar não? É, enquanto eu disse, se lembra, eu posso falar. Conte. Primeiramente agradecer eu, Erivaldo, do Gigante Conhecido por Marcha, agradeço a Deus no céu, e a Ana Cristina na terra, e a todos os doadores que seguem ela nesse trabalho que ela faz aí. Agradeço o coração a todos vocês, graças a Deus, e a Ana Cristina na terra, e todos os seguidores dela. Hoje eu tive uma boa notícia, que a pena foi doada, graças a Deus. Agradeço muito, igual eu já falei, Ana Cristina. A Deus é você e todos os que seguem você nesse negócio aí. Isso é só gratidão, né? Porque a senhora, ela vem fazendo comigo, e eu volto a trabalhar. Você já está trabalhando? Sim, senhora. E aí, já comprou o seu, como chama? Agrade. Agrade. Ainda não fui buscar, mas... Mas, porque eu não tive tempo também, não. Sim. Graças a Deus, apareceu a serviço e... Está trabalhando muito, né? Graças a Deus. Graças a Deus, só pode pagar. Inclusive, eu vi um comentário, assim, que você ia comprar uma prótese com o seu trabalho, né? Não, sim, senhora. E agora ganham essa. Ganham. Essa doadora é muito abençoada, não é verdade? É, sim, senhora. Ela é... Na realidade, ela é um... Pra mim, ela é um anjo que... Que tem ajudado de um coração, assim, fora do normal, não é verdade? É, verdade. Porque quem é que se preocupa em ajudar dessa forma, não é verdade? É, verdade. Então, todos os doadores, eu vou citar o nome que doaram pra... Erivaldo. 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 E a doadora, ela vai complementar. Você já tem dois mil e... E duzentos e cinquenta. E duzentos e cinquenta. Então, ela vai complementar. Na realidade, é um valor muito alto. É verdade, Welton. É um anjo, né? E o Welton, tem feito o que da vida? Trabalhando, né? Não, muito, mas... Agradecendo a Deus, né? E agradecer a essa doadora, a você também. Todos inscritos do canal, né? Todo mundo compartilha, dá um joinha. Pra fortalecer o canal. Essa doadora, é que nem você diz mesmo, é um anjo, né? E acho que... É muito difícil, né? É um valor muito alto, uma prótese dessa. E fazer o que ela já tem feito com o Jorge aqui, é a mesma coisa que eu tenho feito comigo. E com uma amiga aqui. É só Deus mesmo. Obrigado, amigo. A explicação é só Deus mesmo. Porque no mundo que a gente já viu, hoje em dia tem muita gente do coração bom, né? É. Ô, Welton, você tá trabalhando? Tô, ainda tô trabalhando ainda. Na prefeitura? É. E ainda conseguiu seus objetivos, que você tem uns planos, né, Jorge? É, ainda tô na luta ainda. Sim. Tô na luta, se Deus quiser. Se me faz, amigo. Já vi que tem. A vontade de trabalhar pra conseguir é grande, mas... Vamos tentar, né? É. Você tem um plano de... Tem, tem. Botar um negócio pra mim. Se Deus quiser. Fábrica de quê? Uma fábrica de tijolos. Sim. Você sabe fazer os tijolos? Sim, sim. Eu já botei uma fábrica há dozinha atrás. Mas era sociedade. Aí, infelizmente, não foi à frente, né? Cabeças... Três cabeças. Nunca pensei igual, né? Sim. Aí, deu errado. Aí, hoje, você pensa em fazer sozinho. Fiz sozinho. Com Deus, né? É. Já tá bem encaminhado? Tá, tem um bocado de coisa já. Graças a Deus. Se Deus quiser, vai dar certo. Então, meninos... Deixa eu ver aqui. Então, minha gente, quando a amiga do canal, ela chegou a dizer a mim que eu pedisse a Jorge e a Erivaldo pra procurar a prótese e que fosse uma... Veja, ela já doou uma prótese pra Jorge e ela ficou preocupada porque acho que ela notou que o caminhar de Jorge ainda não está normal. Então, ela teve uma preocupação em doar outra prótese pra Jorge. Então, assim, no meu ver, eu acho que eu não tenho palavras pra agradecer a doadora porque é algo assim fora do normal. Eu acredito que só existe uma explicação. É Deus, né? É Deus. Tem uma explicação grande. Não existe outra explicação. Só Deus. Porque a generosidade é grande, minha gente. E ela tem essa preocupação. Então, a minha gratidão é eterna a ela por muitas coisas. Por muitas coisas e também por isso. Então, sou muito grata de coração. E cada dia que passa, as minhas orações por ela aumentam cada vez mais. Porque eu tenho uma admiração muito grande por esse coração. Irã tá chorando ali, minha gente, com o meu discurso. Mas é bonito mesmo. Mas é bonito. É, quem for fraco, chora mesmo. Todo mundo não é um jeito só, sempre tem o mais forte, o mais fraco, né? Eu já tô querendo um negócio ainda. Aliás, tô me segurando. A gente segura, né, Paula? Boa noite. Então, assim, é uma generosidade. É um coração tão grande. E, assim, ela não tem obrigação nenhuma de fazer doações. Ela não tem nenhuma obrigação de fazer doações. Tantas doações. E ela tem se sensibilizado. E ela fala, assim, de uma forma tão bonita. Peça pra os dois irem em busca da prótese. Então, a gratidão é grande, não é verdade? A Maria, eu mesmo tô aqui emocionado mesmo. Agradecendo muito. Agradecendo de coração mesmo. Igual eu já falei, a Deus no céu. E essa é doadora na Terra e a Ana Cristina. Que a Ana Cristina falou no instante que não poderia dar essa prótese a nós. Mas, Ana Cristina, através dessa pessoa tão querida, do coração tão bom de Deus, você faça de quanto foi você que deu. Porque eu tenho certeza que essa pessoa que se vê esse vídeo e escutava falar disso aí, eu sei que ela também vai estar muito feliz de escutar falar disso aí. Que, primeiramente, eu não me canso falar. Deus no céu e Ana Cristina. Porque essa doadora, eu nunca vi. Mas faz conta que tô... Não sei quem é e faz conta ao mesmo tempo que conheço. Que é uma pessoa de Deus. Uma santa, um anjo. Porque, através de Deus no céu e Ana Cristina na Terra, se não fosse você, Ana Cristina, eu não ia conseguir. Eu não tenho esse poder que você tem com esse trabalho de chegar até essa doadora. Então, por isso que eu digo que é Deus no céu e você na Terra. E essa pessoa de Deus, essa doadora que doou, a eu e a Jorge, que Deus abençoe ela e a toda a família. Que Deus nunca desampare, sempre ampara ela e toda a família, cada vez mais. E eu tenho certeza que ela está muito feliz. Porque quando... Quando eu percebo que quando ela... Ela vê alguém feliz, ela se sente muito feliz. Então, quando vocês encontrarem, vocês vão me dizer, eu vou entrar em contato com ela e nós vamos comemorar essa foto, não é verdade? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Se Deus quiser. É. Vamos até jogar a bolinha, né? Se Deus quiser, eu acho bom. Então, o vídeo de hoje foi para falar para vocês. Eu peço... Eu agradeço que vocês vieram aqui em casa. Desculpe, porque a viagem é muito longa, né? Olha, Cristina, nunca peço desculpa. Nós que temos que pedir... Eu da minha parte. E a grátis. E os dois amiguinhos aqui, sei lá. Eu não pude ir até eles, porque eu acho que eu estou com uma virose, né? Eu não estou me sentindo muito bem hoje. Então, eu pedi que eles viessem até aqui. Então, eles vieram. Então, eu agradeço a... O Hélito. Isso. Nada. Estou me lembrando das... É. A virose deixou até eu esquecida, minha gente. Não, mas... Eu fico me esquecendo... Mas, claro, que a virose é Deus. Se lembra de tudo, sim. Mas, é isso mesmo. Eles vieram até aqui. Mas, se Deus quiser, amanhã está tudo bem. Eu já estou indo às visitas das obras. Eu estou vivo. Primeiramente, agradeço a Deus, porque eu já passei por muito e muito. Não foi assim. Mas, agradeço a Deus de nunca ter caído em depressão. Sempre ter esse coraçãozinho aos tantos de barranco, mas está aí eu contando a história. É... Nunca tinha namorado na vida, a minha namorada, porque eu tinha uma patrônada, uma criança. Oi, velho. Claro. Aí, quando foi um dia de noite, ela me convidou para ir passar lá, escondido da mãe. Não fui... Eu queria gasear, que só tinha aula só. Eu fui... Eu fui trabalhar o dia, parece que o dia foi uma semana. Não fui andar nesse dia. Quando chego em casa, tomo um banho que me ajeito, eu vou passar lá, faço energia. Parece que é uma coisa. Aí, eu pego e volto para casa. Chego lá, estou queimando o tijolo do meu irmão, que morreu na cidade de moto. No meio de 17 pessoas, que eu fico no meio deles, uma raposa vai me pegando no meio. Eu olho para morder. Aí, pego... O filho de Deus me socorre, pagaram meia noite. Cheguei a morder amanhã, só da raposa, 17 injeções. Aí, uma... Para aí, uma raposa, ele mordeu, foi? Foi. A raposa me mordeu, aqui na perninha direita. Aí, depois, sai um caroço cego, que caroço cego é esse? Que você é operado numa cama que diz que é de um anteparto. Vou usar a saia de mãe um mês aí, né? Usei saia um mês. Ah, meu Deus. Isso foi, foi. Depois, vou, caso, depois a mulher deixou com os três meninos carregando nas costas, o mais ré no pescoço, o menino não vai salvar dinheiro. Um, dois, três de idade. E a pensão? Aí, a pensão é zero. Aí, quando é depois, somos de por um morcego. O mestre desengana eu, mas, graças a Deus, estou vivo aí, ó. O morcego lhe mordeu. Mordeu também o morcego. Uma prima minha barriga do grupo, esse morcego choco voa, ela mete a vassoura na professora, tem que ver o que é dele. Já estou com medo. Já estou com medo de andar mais aí. Não vai ter perdão. Meu Deus. Oi, Erivaldo. Ah, pois. A gente estava voando um morcego daqui. Não vou pular. Minha primeira... Deixa ele falar. Aí, ela derrubou ele, aí disse que... Aí, ela disse, ó, Erivaldo, botei a bicicleta por cima, até se não sei. Quando eu fui, o pilhão ia pegando nele, ele voou, pegou a cabeça do... desse dedo mais novo aqui. O pilhão vai e pegou disse aqui. Eu faleci ele, para ele sair. Ele não saiu, escolhi a bicicleta lá, peguei ele, me tiro no chão, me tiro no pé do meu filho em cima, matei ele. O dedo dele é mais bruto do que a filha do pai Lula. Falei se esclamando por dentro. No sábado, foi no sexto, no sábado. Aí, o Néfero era vereador, me levou para a garão, e o médico de Xói, pode voltar com ele para casa, porque ele não tem mais corona, como se ele estava tramitido de raiva, choco, e tinha mordido... Que perigo, né? É. Aí, o médico foi zingado o médico duas vezes. Aí, o enfermeiro que estava cuidando dele, o Mário, que manézinha, disse o de Xói, eu vou pedir licença aqui, era enfermeiro do Antigui Picep, eu vou pedir licença, eu vou bater em cima, agora você não morre, não, que Deus é mais. E eu vou lhe curar. Mas, graças a Deus, depois que eu casei, eu digo, se eu for para a farmácia, eu vou passar fome, mas eu digo, vou agora trabalhar, e seja o que Deus quiser, e botar a febre de casa, e pronto. Disse aí, fui, com o tempo me olhei, que, olha, isso aí, eu digo a vocês, sabe, se for grave, vai para o médico, agora se não for, não vai direto não, que pega o costume, sabe por quê? Porque eu parei sete anos indo para o médico, isso aí. E o médico me desenganando, e eu atemando. E depois que parei de ir para o médico, graças a Deus, estou vivo aí. Aí depois de tanta dificuldade, vou, vendo o joguinho de bola, jogava uma bolinha, não sabia, não sabia, foi uma festa, fui ser bailarino depois de velho, a carreira foi curta. Eu comecei essa aqui, parei de trabalhar, jogava a minha bolinha, foi. mas graças a Deus agora, estou aqui na Acadiana Cristina, através dos seguidores dela, e da mulher. e hoje você pensa em se casar? Ainda penso, eu penso assim, eu sou fé, agora que ela tem os meus nomes, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou todo mundo, porque não apareceu, eu penso, mas se aparecer, aí quem faz é isso. Ira, escute, olha, um dia desse, um dia desse eu estava na festa, e um coitado, gente fraca, desespera, sabe, disse assim, os cabos não vendem, porque a mulher tinha ido-se embora, com o outro, aí ele disse assim, aí fala, tu ainda quer mulher, fulano, ele diz, a peste quem quer, não quero mais não, ele diz, você é fraco, e vai desistir, aí agora vai arrumar um homem, é porque a mulher fez ir embora, e a pessoa fala assim, é a mulher, ele se ir embora, arruma um do outro, só não arruma um se não me quiserem, mas quiserem. Pois é. Uma coisa que eu não tive medo na vida, foi de ser dono de casa, viu, foi a coisa que eu mais amei na vida, olha aí, a mãe do Minho foi embora, e uma coisa que eu numa época, ele foi ter me casado, se fosse para se casar todo dia, ir em casar e voltar, olha, eu tenho raiva quando um amigo, eu vendo um amigo dizendo assim, desde o livro de casamento, que tal, não sei o que, olha, eu só contei esse negócio, porque é assim, a coisa melhor na vida que eu achei foi casar, e hoje tem os meus três filhinhos, exatamente, quando não dá certo, não é motivo para se enganar, né? não é, que eu sou filho, uma bênção de Deus, o Alain, a Alain e a Elan, também é uma bênção de Deus, até, nessa época, agora cuidaram de Deus direitinho, o mais novo, a Elan carregava na cadeia de roda, dava banho, a menina só não deu banho, porque, ela queria, por ela, ela tinha dado banho, e dizia, minha filha, você já tem 18 anos, você me desculpe que tem seu irmão aqui para dar banho, se ele não tivesse, essa eu não deixava, mas, já que tem ele, você ajuda em outras formas, né? Mas, olha, foi uma bênção de Deus ter me casado, não arrependo o pingo, pois é, não é, estava casado de novo, há uns oito meses atrás, e era, estava casado de novo, com a pessoa da prata, mas, infelizmente, não deu para nós continuar, mas, ela está viva, eu estou vivo, e, é que lhe diz a história, só pode não desiste, porque eu acredito em Cristo, nas conversas de Deus, muito bem, se for, se for, é, dado por Deus, espero que Deus prepare uma pessoa que, hoje estou sozinho em casa, que, dois filhos já casou, o mais novo, que eu fiquei, eu tenho que falar, não deu, está, trabalhando em sala, eu só vim de oito dias, então, eu estou sozinho na casa, durante oito dias, estou sozinho, ele só vem, eu sábado, eu vou na segunda, então, se aparecer um filho de Deus, que, Deus espera, dizer assim, olha macho, eu não tenho onde ficar, queria uma sombra, um pé, eu digo, um pé de pai de homem, melhor do que o pé de pai, uma caseira que Deus me deu, vamos para aquela casa, você quer ir ali, se ela aceitar, e eu gostar dela, e ela é Deus, já estamos casados de novo, mas desistir, isso é conversa, tem gente que te fala, Deus o livre, Deus o livre, desse que eu tive, que Jorge teve, de hoje nós estarmos na situação dessa, e nós agradecer a Deus, a gente ter escapado, ou de você estar trabalhando, e ter uma cobre e morder, ou um acidente, Deus o livre, disso aí, agora, de mulher, não sei por que, é porque eu sou, é porque eu não sou bonito, eu sou fé, agora, quem ela tem moça é eu, se tem mulher que quiser, já estão me casando de novo, tá certo, muito bem, um homem, um homem para mim ficou para trabalhar, agora, o homem ele pode saber fazer tudo, desde casa, mas para mim, comida só tem gasto, feito por a mão de uma mulher, é, só, olha, já não sei na casa de, de gente que fala comida de homem, né, mas, para mim a comida sem gasto, não vou citar o nome de, de ninguém, para não ofender, mas, para mim, uma mulher ela pode ser, preta, pode ser morena, pode ser branca, para mim, a comida só tem gasto, para a mão de uma mulher, nós não é casalense não Jorge, não Jorge, pensei que já era casal, filho, sou nada, após já, após o Jorge, eu já vou me casando, três vezes já, três vezes, três vezes, aí, mas não tenho raiva de nenhuma mulher, porque para mim, quando ela não vai se embora, se eu imagino, virou no meu coração, ela que chegou, que eu sou feio, eu digo, então eu vou ficar com algo assim, valeu, aquele abraço, que Deus abençoe a todos, e a todos, então, muito obrigada, gratidão, amiga do canal, mais uma vez, e fiquem todos com quem? Um dia, um dia, e no próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês, a lista de pessoas, que fizeram também, suas contribuições, para Erivaldo, totalizando, dois mil, duzentos e cinquenta reais, gratidão a todos vocês, fiquem todos com Deus, e o Salmo 91, diz, direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, o Flinho só, para o que Deus, seja, é isso, dois mil, E as mestciu,